Presta atenção nesse caso que aconteceu próximo à rodoviária da cidade de Padre Paraíso. Duas pessoas efetuaram disparos de arma de fogo para cima, assustando o dono de um barco. Durante um patrulhamento, a polícia militar foi informada que a dupla estava armada. As câmeras de vigilância foram verificadas e os criminosos identificados, identificados inclusive como conhecidos lá no meio policial. Ontem eu falei sobre isso. Os dois foram vistos fazendo uso de bebidas alcoólicas e em determinado momento um deles efetou os disparos em via pública. Já conhecido no meio policial significa assim, a polícia já sabe quem é facilmente. Aí, sentou, bebeu, atirou para cima. Gente, onde é que essa... É descabeçado mesmo, né? Logo em seguida eles fugiram então em uma caminhonete. Olha só a paixão do sujeito. Atirar para cima, depois foge. O autor dos disparos de 37 anos, ele disse que não estava com a arma. Os militares localizaram o outro autor de 23, que confessou a participação e entregou esse revólver que aparece aí, ó. Os envolvidos foram presos e conduzidos à delegacia de Pedra Azul. Acabou de chegar o delegado lá, né? Olha o primeiro inquérito aí. Nossa, já pensou, diretor? Sentou para beber, atirou para cima. Para que isso, né, diretor? Desnecessário. Essa é a palavra que o diretor me ensinou aqui. Desnecessário.